Música Entram em vigor nesta segunda-feira as novas regras da publicidade médica estabelecidas na resolução 2336-2023 do Conselho Federal de Medicina. Além de garantir segurança jurídica aos médicos, o novo texto cria também pontos de atenção para suas condutas publicitárias nas esferas cível e criminal. A principal inovação foi a autorização para os médicos, principalmente para aqueles que trabalham na área estética, como cirurgia plástica e dermatologia, exibirem imagens e fotografias com os resultados antes e depois. Neste caso, o médico não pode tratar ou maquiar a fotografia, nem editar a imagem. Outro avanço foi a divulgação de preços de cirurgias, procedimentos e tratamentos. Antes, o médico não podia divulgar isso porque era considerado mercantilização da medicina. O médico deve preservar o caráter informativo e educativo da sua publicidade. As mesmas regras valem também para clínicas ou hospitais. As novas normas permitem que um médico ou clínica divulgue a aquisição de um aparelho importado que não tem similar aqui no Brasil. Antes, isso não era permitido porque gerava concorrência desleal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti